É o seguinte, meu povo, temos essas cartinhas agora maravilhosas no Ultimate Team, os Futs, e tem o Ronaldo99. O que a gente quer? Ronaldo99. O que a gente tem aqui? Ronaldinho Gaúcho, IconTot95. E é o seguinte, eu vou fazer um sorteio no meu Instagram aí do EA Sports FC 2024 quando lançar. Então se você quer participar, invade o Instagram, tá? Invade, o jogo vai lançar daqui a pouquinho. Pra você não perder essa, vai lá no meu Instagram, Lucas10Cordeiro, tem o link aqui. Aqui, começamos com um trio de Icons maravilhosos, mas a gente quer as Futs. Eu não sei se elas estão disponíveis no draft, mas a gente quer e eu vou, sei lá, vou ver se estão aqui ou não, né? Esse início até que tá animador, essa é a verdade. O início tá bom. Brozovich, é, vai ser o Brozovich ou esse cara aqui? Vamos pegar esse cara que tem físico 99. O homem do físico, né, velho? Dedicação alta na defesa, tem o chute de longe e ainda joga de zagueiro no meio campo central, o que é impressionante é o físico 99. Será que os Futs estão aqui, manos? Não, vamos saber agora. Ou vamos saber agora se a Donniei mandar pra gente. Eu só queria esse Ronaldo 99. Bom, na zaga deu ruim, deixa eu pegar o Godfrey. Vamos lá, mais um zagueiro, hein? Zagueiro bom agora, Donniei. Please, please, please. Boa, Pacho, level up. Ó que cartinha bonitinha, mano. Vem pra cá, Pacho, deixa eu ver. Dedicação alta? Dedicação alta, o homem é brabo. Poderia vir o Dave Stotts aqui, hein? Tá bom, Closterman. Closterman tem aparecido direto, tá com uma parceria com a Donniei. Ele tá vindo em todas. E aqui a gente tem mais um lateral direito aí, mutante, o Orzolini, que é bom também, cara. A gente tá com um time interessante, hein? Nossa, a gente tá com um time muito interessante, o Alker agora goleiro. Cara, é só tirar um zagueiro melhor que a gente tem um timezinho bem completinho já. Então a gente precisa de um zagueiro bom. Deixa eu pegar o Schumacher aqui. Agora, zagueiro do Ani. Zagueiro, zagueiro. Mandou o Theo Hernandes, que é lateral, mas eu vou botar ele no time. A gente precisa de um zagueiro. Caramba, mano. Tá vindo um milhão de laterais. Tá, tudo bem. Tem Riquelme. Riquelme joga até no meio campo, né? Eu vou escolher o Riquelme. Uma dessas eu uso ele de meio campo, não sei. Mas eu preciso de um zagueiro ainda e a Donniei não mandou. Então a gente vai ter que ter uma sorte danada pra conseguir aqui nesses outros reservas, um zagueirinho. Também essas cartinhas novas futs. O banco tá nerfado, tá? Tá vindo ninguém de bom. Rapaziada, não melhorei ainda 100% da gripe. Só pra avisar vocês que minha voz tá diferente ainda. Eu acho que daqui a alguns dias eu vou tá melhor. É, o Zeb é o caso aqui, né? Mas cara, fazia tempo que eu não pegar uma gripe tão pesada, hein? Ó, vou falar pra vocês, hein? Não vai embora nunca. Mais um lateral direito brabo. Esse homem tá em todas também. Então bota o homem aqui. Cara, é um zagueiro, velho. Vem todo mundo, não vem zagueiro. Belehan. Baita jogador. Zagueiro. De bala todos. Cara, é um zagueiro, mano. É um zagueirinho. É um zagueiro. Opa, opa. Mandou, nossa senhora. Mandou todo mundo. Aí mandou todo mundo. Calma, eu queria esse Enzo aqui, pô. Agora eu não vou poder testar o homem. Level up. Que cartinha top do Enzo Fernandes. Mas eu preciso de um zagueiro. Aí vai ter que ser o Giru, mano. Tem até o Davis level up. Que é melhor cartinha totes dele. É um absurdo. Mas eu não vou poder escolher que eu preciso de um zagueiro. Triste. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. Faz parte de Giru. Pronto. Resolvemos o nosso problema da zaga. Agora vamos fechar com quem? Uh, Benzema. Que que é isso, hein? Deixa o homem aqui. Que time, amigos. Que time. Faltou os futs, mas eu não tenho certeza se eles estão no draft ou não, tá? Mas é isso. Draftzinho aqui. Brabíssimo. 93, cara. E olha que time, hein, velho. Pegar o Potter. Vai ser o nosso grande treinador. Minha ideia é botar o Benzema no lugar do Puskas. Tá? E botar o Riquelme pra jogar de meio campo também. Mas tá aí, time maço. Maguire no ataque. Beleza. Vamos lá. A bola começa com a gente. O Ronaldinho. O cara vai deixar o Ronaldinho jogar? Ah, deu uma largada ali. Quebrou, né, mano? Puskas. Puskas. Que isso. Puskas invocado, mano. 1x0. Boa bola, Puskas. Puskas. Mais um nele. Nossa, o Puskas tá destruindo o amigo aqui, mano. Coitado. 2x0. Puskas de novo. Que isso, mano. O cara tá com o pé teleguiado. Ele chuta, vai no ângulo. Vai no gol. O tempo todo. 3x0. E o nosso adversário correu, né? Na verdade, o Puskas botou ele pra correr. Ok. Mbappé. O Rujir, esse ataque vai me dar uma dor de cabeça. Mbappé Tots ainda. Talvez a cara tá mais afilando o jogo. Esse Mbappé aí, mano. Ó o Puskas. Opa. Que isso. O Blanco tá bem nervoso. A gente tem Jiru, mano. Ó o Jiru aí. Ai, tentou uma bike ali. Ai, ficou com ele a bola. Opa, o cara pegou a bola de novo. Ronaldinho. Ronaldinho botou pra... Vai, peste. Na trave. Caramba, perdemos o gol. Olha. Pau verde. Nossa. Que batida do Valverde, mano. Que batida do Valverde. Que isso. Ô, joelho do Puskas. Será que tá pro Valverde? Ai. Valverde. Ai, que pecado. Vem bola, enfiada. Quero ver. Jogar de Jong. Pra fora. Ai, mano. Nossa, o cara vacilou demais, mano. Que isso. Quase que vacilei de novo. Cara, eu dei um presentaço. Ele não aproveitou, mano. Bizarro. Ai, ai, ai. Golaço. Esse Mbappé é chato demais. Joga muito. Ah, não, mano. Tira daí. Nossa, voltou pra ele. Meu pai amado, mano. Parece que às vezes você não tem controle de nada no FIFA, né? A coisa vai acontecendo magicamente. A bola quica. Bate um, bate outro. Quase que ele fez um gol bizarro, agora. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Ai, quase, mano. Bola pro Benzema. Defesaça. Best. Ai, passou perto. Boa jogada. Balverde. Boa. Boa. E o Zebe agora jogou de terno. Ó, ó, ó. Mano, o que que foi isso? O que que foi isso, velho? Quase o cara fez um bom no lance seguinte que ele tomou, tá? Sai no kick off ali no meio campo. Boa bola. Benzema. Ai, é dividida com o goleiro. Benzema. Deu uma entortada. Ai, toquei errado. Voltou o Eusébio. Vamos de novo. Vai. Que isso, mano. Vai lá no meio sozinho, mano. Atenção do Zaneta da bubuca. Opa. Opa. Penalte, seu juiz. Vamos lá, Benzema. Boa, Benzema. Boa. Pra liquidar. Pra liquidar o nosso amigão. Valeu, valeu. Valeu. Benzema. Bravo. Ai, ai, ai. Cara, não dá pra brincar. Mais uma vez que ele toma o gol, ele sai no meio campo. Agora ele fez. Da outra vez ele quase fez. Olha lá, vamos tomar, ó. Cara, ainda bem que ele adiantou, velho. O que o jogo ajudou ele agora não tá escrito, mano. Jorge Best. Boa jogada. Boa jogada. Ai, caramba, mano. Perdi o gol feito. Perdi o gol feito, mano. Ele tinha ido seco demais na marcação. Isso. Acabou-se. Ele tentou, mas não foi páreo pro nosso time. É isso, rapaz. 3x2. Foi um jogo pegado. O ataque dele tava muito brabo, mas conseguimos. E agora, né? Será que os futs estão presentes no draft? Vou ter que dar uma olhadinha aqui. Vamos ter que descobrir, porque eu quero esse Ronaldo 99. Tamo junto e até mais.